Fala Kaira, eu estou aqui no canal desse vídeo, é Chico Choco Catocrático Corre Desnecessário, é, é o Choco Desnecessário, é que eu tiro uma foto, ganhou uma foto com dançá-lo, ó, e tem roupa, isso aí normal, aí tem Bob Saro, o Leon Saro, o Nilce Saro, e tem vários personagens, e tem Wilson Saro, e tem Ronaldo Saro, Naruto Saro, e tem vários, tem Mario, Link, Harry Potter, o Cucu, e tem Faros, eu vou jogar desse, vamos tacar um novo amigo, acordar no Saro, Salve-se quem puder, ah é, eu vou te matar dele, Eu digo um desenho cataclático para crianças, que é engraçado esse canal, é um canal do cataclático, Eu gostei desse, sério, sério, eu gostei de pular, Uou, é que tem português, mas não tem portugal, só tem português, E aí, né, que tem português, agostei de pular, ae, apressado, Keiko Márquez, É que eu vou dar um pedaçado, é um violão agora, ae, morri, tem que pegar um passar de nível, vamos tocar no ar, vamos nessa, tem que pular, e agora, eu vou pular, e passar explosão, pegar moedas, e ta chegando na linha, aaa morri, vamos chegar, e começar de novo, o que foi, eu não tô aqui de nada, ta comendo nele, ele é um bicho babão, e tem rao isso, o ronaldo ta rindo, eu gostei música, do gato karate, o ronaldo, tem que pegar moedas, tem que passar de face, e agora eu pego o ar, tem que pegar um furtos, aaa droga, que é um episódio, toma, aaa, vou desenhar de novo, ai meu deus, olha ele, ai meu deus, olha ele, é que sem morrer, entendeu, sem morrer, ai já é, tem que pegar moedas, é que o gato karate é um parceiro, eu sou fã do gato karate, eu gostei do canal negro, responde ronaldo, gostou de mim, você é um fã, entendeu, e ta chegando a linha, e ta chegando a linha, sai! sai, sai fora, sai, sai fora, sai, sai, sai fora, fora! tomam, que serve, toma, cudaçalo, heus, onde é a tia mangi? morri já é depois de continuar esse jogo eu vou fazer o código eu vou ver com o celular pronto eu fiz código e aí vai acontecer eu vou conectar com a senha e não foi o código o código não está funcionando vamos continuar jogando começou e ele está carregando carregou costura ele tem um ataque de banana eu vou chegar para o lado eu vou pular então eu ganhei uma presente aí eu ganhei 5 fotos aí o Ronaldo você escreve o meu canal aí curtida hein agora eu vou jogar um play é que só é difícil chegar o jogo que chegou vamos cuidar salve é eu vou pular é que quer que morte só dois pulos o tatinho tem no céu eu não tento falar o nome dele ele é um ele é bom ele tem o ele é sim e E aí, eu apanhei o chefão. Sai! Sai fora! Sai! Morri! Acordou ruim, eu morri. Eu gostei desse jogo, é legal. Então, então, Ronaldo, inscreva-se no meu canal, aí curtida. Então, cara, inscreva-se no like, aí inscreva-se no meu canal, aí tem inscrito, aí sininho e vamos nessa. Tchau!